É tá rachada A melhor hora é de madrugada Nós voltamos do rolê E o louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçal do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã É pra bater no paredão De férias com essa rachada A melhor hora é de madrugada Nós voltamos do rolê E o louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçal do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã É pra garoto 7, 3, 9, 9, 8, 11 18, 92 É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona do perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda pela força Vem derrissando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho, neném Vem derrissando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho, neném É pra bater no paredão É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona do perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda pela força Vem derrissando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho, neném Vem derrissando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho, neném Diferença com a tarra achada Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu quero beijinho Namora, só quero sexo Te pego com muito prazer Na solididade você quer, eu quero Sabe que o povo é perverso Sabe que o sangue é perverso Diga que tu é perverso Sabe que o band é perverso Você fica de nossa olhadinha Chaba o tanto pro reço Chaba o tanto pro reço Gosto quando ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha O Betão Barbadão, viu? O Bota Tordão O Betão Barbadão, viu? O Bota Tordão Eu adoro quando ela mete o lucro Eu adoro quando ela mete o lucro Peço cachorro, gente, peço cachorro 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 O Pitbull te mete, o Pitbull te mete O Pitbull te mete, te mete, te mete Peço cachorro, gente, peço cachorro Peço cachorro, gente, peço cachorro Ela tá rachada Terminou comigo pra dar com o playboy E agora tá arrependida Não fez nada do jeito que ela gosta Mancinho demais, ela é bandida Acordo dizendo que era seu momento Que ainda ama seu namorado Tive vergonha de falar a verdade Que ele é ruim de cama e eu sou bravo Toca pouco e pouco errado Sempre fino, ele bate fraco Soca pouco e pouco errado Sempre fino, ele bate fraco Soca pouco e pouco errado Sempre fino, ele bate fraco Soca pouco e pouco errado Sempre fino, ele bate fraco O meu filme que é Roger e Nick Estourou Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a própria coisa E no final vai fuder com a própria coisa E no final vai fuder com a própria coisa Na frente do paredão Ela dá uma quicadinha Vai, uma quicadinha Vai, uma quicadinha Na onda da barra que ela fica excitada Vai, toma balinha Vai, toma balinha Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a própria coisa E no final vai fuder com a própria coisa Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a própria coisa E no final vai fuder com a própria coisa É pra bater no paredão Eu vou dá uma linha pra sua garota E no final vai se der com só pa sexo E no final vai se der com só pa sexo Eu vou dar uma linha pra sua garota Na frente do paredão, ela dá uma quicadinha Vai, uma quicadinha, vai, uma quicadinha Na onda da bala que ela fica excitada Vai, toma balinha, vai, toma balinha Eu vou dar balinha pra essa gareta E no final vai fazer qualquer coisa E no final vai fazer qualquer coisa Eu vou dar balinha pra essa gareta E no final vai fazer qualquer coisa E no final vai foder que eu toquei Academia corporiçano A melhor que tá tendo Ela tá rachada Me chama pra base, eu vou te deixar bem louca O bom ao finir, tu já vem tirando a roupa Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é foca Eu faço no cojiquinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu canto suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu canto suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Vou botar, vou botar, vou botar Me chama pra base, eu vou te deixar bem louca O bom ao finir, tu já vem tirando a roupa Vou botar com força, eu vou botar pra machucar O bom ao finir, tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é foca Eu faço no cojiquinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu canto suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu canto suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Vou botar, vou botar, vou botar Pegue paredão Pegue paredão E se quer o clima Vou catuca forte, vou catuca essa menina É piru, é piru na menina É piru, é piru na menina Vou catuca forte, vou catuca essa novinha É piru, é piru na menina Vou catuca forte, vou catuca essa novinha Vou catuca forte, vou catuca essa novinha É pra bater no paredão É piru, é piru na menina É piru, é piru na menina Estouro, academia e barbechamp Na 17 Na 17 E se quer o clima É piru, é piru na menina Vou catuca forte, vou catuca essa menina Vou catuca forte, vou catuca essa novinha É piru, é piru na menina É piru, é piru na menina Vou catuca forte, vou catuca essa novinha Vou catuca forte, vou catuca essa novinha Vamos fazer um videozinho daquele cena proibida Essa mina é foda, ela é amiga da minha mina Desce talarica, desce talarica Desce talarica, com a boceta na minha pia Não me arranha nem me morde, se não há filhão descobre Desce talarica Desce talarica Com a boceta na minha pia Não me arranha nem me morde, se não há filhão descobre Desce talarica Desce talarica Lentes RN, GD da mídia, vamos juntos Vamos fazer um videozinho daquele cena proibida Essa mina é foda, ela é amiga da minha mina Desce talarica Desce talarica Desce talarica Desce talarica Com a boceta na minha pia Não me arranha nem me morde, se não há filhão descobre Desce talarica Desce talarica Com a boceta na minha pia Não me arranha nem me morde, se não há filhão descobre Desce talarica Desce talarica Desce talarica É tá rachada A Júlia desce Mexe Senta remoleche Quebra gostosinho Depois paga o quete A Júlia desce Mexe A Cê tá gostosinho Depois vai pagar o quete A Júlia Mexe Cê tá enlouquece Vai Cê tá gostosinho Depois vem pagando Quebra A Júlia desce Mexe A Cê tá gostosinho Depois vai pagar o quete Eu lembrava com a boca Eu sou brabo no match Match Mas novinha desce Mas novinha desce Mas novinha desce Jogando pro cafajeste Desce Desce A Cê tá gostosinho Depois vai pagar o quete Grumo pancada Fechadão com a tárachada A Júlia desce Mexe Senta remoleche Quebra gostosinho Depois paga o quete A Júlia desce Mexe A Cê tá gostosinho Depois vai pagar o quete A Júlia Mexe Cê tá enlouquece Vai Cê tá gostosinho Depois vem pagando Quebra A Júlia desce Mexe A Cê tá gostosinho Depois vai pagar o quete Eu lembrava com a boca Eu sou brabo no match Match Mas novinha desce Mas novinha desce Mas novinha desce Jogando pro cafajeste Desce Desce A Cê tá gostosinho Depois vai pagar o quete Aurivan designer Estourado Ela me chama de bandido Sabe que eu sou perverso Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Tava tiga Tava malzão Louco de balão Acionei uma nozinha Pra dar um pente de leve No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espiranha perde No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espiranha perde No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espiranha perde No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espiranha perde É pra bater no paredão Ela me chama de bandido Sabe que eu sou perverso Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Tava tiga Tava malzão Louco de balão Acionei uma nozinha Pra dar um pente de leve No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espiranha perde No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espiranha perde No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espiranha perde No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar camisinha Só que a espira é a peste Betinho seu multivaca Eu bravo, eu bravo E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto